bom dia pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje eu vou atualizar as minhas epícias para vocês aí vocês vão perguntar Vilma tu tem quantas variedades de epícia eu tenho três variedades e eu vou mostrar para vocês as três variedades a primeira é essa daqui aqui ela tá linda nessa caqueira ó bem florida né encheu aqui todo o meu vasinho né minha caqueira aqui ó uma planta aí muito bonita essa daqui pessoal ela leva um pouco do sol da tarde bate sol nela mas eu vou mostrar uma que só tá na claridade tá também elas vão bem né depende aí de como elas são adaptadas e dessas flores linda né tô tentando focar aqui para vocês ver ó que gracinha e tem botões aqui é um botãozinho parece um batom né o celular que não quer focar parece um batom bom e ele já floriu muito isso aqui tudo isso aqui ó aqui já é a semente ó aqui dentro tem a sementinha depois da floração ó fica aqui a cápsula de semente aqui é botão acho que aqui é outra sementinha ó ó então essa sementinha ela germina viu pessoal porque eu já plantei dentro de um vaso e ela brotou ó então essa daqui é a primeira tá linda aí a segunda é essa daqui ó que é a verde com essas manchinhas meia cinza né também ela tá bonita né eu fiz o replante não faz muito tempo aí como ela tava só na claridade ela queimou aqui ó umas folhinhas porque aqui bate sol a parte da tarde né ó o mesmo sol que bate nessa daqui aí bate nessa aqui também ó ela tá cheia de semente ó cápsula de semente aqui e aí aqui dentro ela tá cheia de de mudas ó tá soltando várias mudinhas aqui dentro ela vai encher eu passei ela para essa caqueira maior não faz muito tempo e eu tô ansiosa para encher toda essa caqueira aqui ela já soltou uma muda então a zeppice ela vai bem com bastante claridade e também pegando um pouco do sol né pode ser o sol da manhã ou sol da tarde aí eu vou mostrar outra que tem ali para vocês ó pessoal essa daqui ó coloquei ela em cima dessa talbinha aqui em cima da minha caixa para mostrar para vocês ela é diferente daquela outra ó a folha já é um é uma cor diferente né das folhas daquela lá ó essa daqui tá no meu quintal embaixo do meu pé de goiaba ó também tá com semente aqui e ela tá bonita também ó então essa daqui é diferente daquela lá essa cozinha aqui ó é mais clarinha que ela é mais escura né nas folhas ó então essa daqui é a terceira e aí eu vou mostrar uma caqueira uma caqueira que eu tenho com as duas variedades a verde e aquela outra lá tá ó pessoal aqui na minha escadinha ó ó lá do meu mini bé só na claridade eu plantei essa variedade aqui que ela é a mesma variedade daquela ali ó e essa daqui que é a verde né soltando mudas que é a mesma variedade daquela lá ó ó como ela tá bonita essa minha jardineira que tá soltando mudas ó ó então ela tá só com bastante claridade aqui ó e tá linda e aqui é uma outra muda que eu fiz ó nessa nessa potinho aqui de doce ela já tem mudinhas ó é muito fácil né depois que a gente pega a prática de cultivo dela e ela tá linda também essa daí a mesma variedade dessa aqui tá eu fiz essa daqui e essa aqui pessoal aquela dali a matriz eu fiz de muda daquela dali assim que ela começou a soltar muda aí eu fiz essa essa daqui e depois eu fiz essa e fiz uma outra que eu dei pra minha prima né e tá bonita aqui ó a minha vergonha que a minha irmã me deu soltando uma folhinha aqui ó eu tô bem feliz né porque ela me deu uma mudinha bem pequena mas ela tá soltando uma folhinha ali ó então o pessoal esse o vídeo não é um vídeo rápido essas daqui ó só pra vocês terem noção aí pra vocês que estão tendo dificuldade né essa daqui bastante claridade ó essas daqui né só com bastante claridade aqui na minha área essa daqui e aqui tá lá embaixo no quintal leva um pouco de sol aquela que tá debaixo do pé de goiaba ela é só filtrado por debaixo das folhas do pé de goiaba essa daqui pega um pouco do sol da tarde e essa daqui também ó então é esse o vídeo quem gostar desse vídeo deixa aí seu like quem não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para não perder os próximos vídeos tá bom pessoal se vocês quiserem perder o vídeo só é ativar o sininho fiquem todos na paz de cristo e até o próximo vídeo tchau pessoal